Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto que nós falamos, já falamos de quadrado da soma, falamos de quadrado da diferença, agora vem a continuação dos dois assuntos que nós chamamos de produto da soma pela diferença, tá? O produto da soma pela diferença, ele tem uma particularidade, tá? Ele tem uma particularidade. Quando você abre a expressão do tipo, por que ele é chamado de produto da soma pela diferença? Eu sempre acho legal passar para você o porquê disso aí. É um produto da soma de dois valores pela diferença dos mesmos valores. Perceba, os valores são iguais, né? O A é igual a esse A, o B é igual a esse B. Então eu estou multiplicando a soma de dois termos pela diferença dos mesmos termos. Olha o que que acontece, ó. Se você aplica a distributiva, o A vai multiplicar o A e o A vai multiplicar o menos B. Quando você faz a distributiva, dá uma olhada, o A multiplicado pelo A vai te dar A quadrado, tudo bem? O A multiplicado pelo menos B vai te dar menos AB. Esse foi o primeiro fator, o primeiro produto. Depois você passa para o próximo produto. Observe o seguinte, ó. O B, ele vai multiplicar o A e o B, ele vai multiplicar o menos B. E aí que tem um detalhe bem interessante e importante, ó. O mais B multiplicado pelo A dá mais BA. Mas como a ordem dos fatores não altera o produto, isso vai ser mais AB. E mais B vezes menos B vai dar menos B elevado ao quadrado. Daí aqui, ó, como eu disse no começo, ele tem uma particularidade. Por quê? Porque se for, se for o produto da soma pela diferença, se for um produto da soma pela diferença, esses termos aqui sempre se anulam. Eles sempre vão ser anulados. Daí olha o que sobra pra gente, ó. A quadrado menos B quadrado. Ou seja, e aqui eu vou colocar a observaçãozinha, ó. Se aparece A mais B multiplicado por A menos B, isso vai ser igual a A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Eu considero uma expressão bem importante, porque dá pra gente fazer muitas e muitas perguntas a respeito dela, tá? Mas a gente precisa interpretar o que tá acontecendo. Ó, eu tenho A mais B vezes A menos B. Isso resulta no primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O que eu quero dizer com isso, ó? Vou colocar exemplos aqui no intuito de repetição. Aparece aqui, ó. X mais 6 vezes X menos 6. Tá? X mais 6 vezes X menos 6. O que vai acontecer, ó? Perceba que ele está na forma de produto da soma pela diferença. É uma multiplicação da soma pela diferença. Como que você vai proceder, ó? O primeiro termo ao quadrado, ou seja, X ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. O que vai acontecer ali, ó? A expressão X mais 6 vezes X menos 6, ela vai ser igual a X ao quadrado menos 36. E tá aqui, ó. A minha expressãozinha. Certo? Aí eu desenvolvo ela. É importantíssimo, importantíssimo que você consiga fazer uma associação com isso, pra que você não gaste tempo multiplicando os termos e cancelando termos que sempre serão cancelados. Então, olha só. Vou jogar mais uma aqui, ó. Mais uma expressão. Imagina. 1K mais 8 vezes 1K menos 8. Isso vai ser igual, ó. De novo, insistindo. É um produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. O que que você faz? Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E já vou antecipar uma coisa. Teve muita gente que fala assim, né? Nossa, mas o menos 8 ao quadrado não é 64? Cuidado, cuidado. Ó, eu vou colocar uma observação aqui, já pra esse tipo de possível pergunta que você possa fazer, que é a seguinte, ó. Se eu faço uma situação como essa, ó. Menos 8 ao quadrado, isso é diferente de menos o 8 ao quadrado. Por quê? No primeiro membro aqui, no primeiro lado aqui, ó, eu estou elevando o menos 8 ao quadrado. Base negativa expoente par, isso aqui vai dar positivo, mais 64. Perceba que é diferente. Desse lado eu não estou elevando o menos 8, eu estou elevando o 8 ao quadrado. Então, o sinal negativo fica na frente, ó. Isso vai ser diferente, certo? Então aqui, ó, cuidado. Eu não estou elevando o menos, eu estou elevando apenas o 8 ao quadrado. Isso vai resultar em quê? K ao quadrado menos 64. Então, o que é que nós precisamos agora nessa aula de hoje? A gente precisa multiplicar, saber enxergar o produto da soma pela diferença de um jeito rápido, tá? Vou apagar aqui em cima, ó. Vamos fazer mais uma ideia. em cima de tudo isso aqui. Dá uma olhada. Imagina que você pega isso aqui, ó, x ao cubo mais 7 vezes x ao cubo menos 7. Como eu disse, enxergue a expressãozinha. Dá uma olhada nela, ó. Eu estou multiplicando, multiplicando a soma de dois termos pela diferença dos mesmos termos. Como que a gente faz na soma pela diferença, ó? Vou puxar, flechinha pra cá, ó, pra gente fazer embaixo. Eu pego o primeiro termo, ó, eu pego o primeiro termo, elevo ele ao quadrado, certo? Menos, eu pego o segundo termo, elevo ele ao quadrado. Só, por favor, lembre disso aqui, ó. O que acontece? Esse 3 e esse 2, o nome dessa expressãozinha, ela é uma potência de potência. Então, você multiplica as potências. Ou seja, o 3 e o 2, eles serão multiplicados. Isso vai te fornecer o quê? x à sexta menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7, né? 49. Tá aqui a tua expressão. Como eu disse anteriormente, enxergar isso aqui pode poupar um trabalho muito grande, muito grande mesmo, tá? Quer ver? Ó, vou dar uma ideia. ideia. Aliás, vamos seguir a ideia. Eu ia fazer um exemplo, mas vou esperar um pouquinho. Quero fazer essa ideia tá bem fomentada na tua cabeça. Aparece assim pra você, ó. A ao quadrado menos 8 vezes A ao quadrado mais 8. Só vamos tomar cuidado. Eu falei, tô falando desde o começo da aula, é um produto da soma pela diferença. Daí chega alguém e coloca o produto a diferença pela soma. A ordem dos fatores não altera o produto. Vamos fazer assim. Essa frase, a gente escuta muito, né? Ao longo dos anos, você vem escutando isso. Ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Só pra você entender a tradução disso aqui, ó. Primeiro, eu tenho dois fatores naquela expressão. Dois. Quais são os fatores? O primeiro fator é o A ao quadrado menos 8. Isso é um fator. Tudo bem? Tudo isso aqui dentro do parênteses é um fator. O segundo fator é isso aqui, ó. Tá joia? Esse é o segundo fator. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem que eu vou posicionar isso aqui não altera o resultado final. Então, isso aqui continua sendo um produto da soma pela diferença. por mais que ela esteja escrito como produto da diferença pela soma. Não tem problema. Como que você vai proceder? Ó, você vai fazer o primeiro ao quadrado, ou seja, A ao quadrado ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 8 ao quadrado. A tua expressão vai virar o quê? Vou apagar aqui, não vou precisar do parênteses agora. Lembrando, potência de potência elas multiplicam. Você vai ficar com A elevado à quarta menos 8 ao quadrado 64. Belezinha? Mais uma, mais uma. Olha aqui. Aparece M mais 9 vezes M menos 9. Vamos fazer direto agora? Vamos fazer direto? Produto, ó, produto. Vamos fazer de vermelhinho pra você destacar. Produto da soma pela diferença. Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Beleza? Vamos fazer assim agora. Eu vou passar uma expressão. Eu quero ver se vocês conseguem antes da gente começar a multiplicar ela. Quero ver se vocês conseguem traduzir ela da seguinte maneira. Eu vou modelar a expressão primeiro aqui, ó. Por exemplo, x mais 6 vezes x mais 4 vezes x menos 6 vezes x menos 4. Repare que é um produto de quatro fatores. Olha o que eu falei. Um produto de quatro fatores. É uma multiplicação. Um fator, segundo fator, terceiro fator e quarto fator. Tudo bem? Um pedido que eu sempre vou fazer pra você é o seguinte. Jamais comece, uma expressão começa multiplicando ela direto. Não faça isso. Não faça isso. Observa ela primeiro. Porque eu posso ter colocado ela em uma ordem em uma maneira desordenada propositadamente. Que foi o que eu fiz. Eu coloquei ela em outra numa ordem que você não está acostumado. Você vai olhar e fala x mais 6, x mais 4 é uma multiplicação de fatores. Você não falou disso ainda. Se você analisar bem ela, você consegue organizar ela de uma maneira que você já tenha visto. Quer ver? O que eu tenho ali? x mais 6, x mais 4, x menos 6 e x menos 4. A gente vai fazer o seguinte. Como eu falei anteriormente, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou organizar da maneira como eu estiver afim. Como for melhor. nesse caso, esse x mais 6, eu vou deixar do ladinho desse x menos 6. Vou deixar eles aqui. x mais 6 vezes x menos 6. Percebeu o que apareceu ali? É um produto da soma pela diferença. Eu só reorganizei a expressão. depois o x mais 4 e o x menos 4. Vou colocar aqui. Vezes x mais 4 vezes x menos 4. Está joia? Gente, o que está em vermelho aqui, essa expressão é um produto da soma pela diferença. O que acontece? O primeiro ao quadrado menos 6 ao quadrado 36. Está aqui. Vezes. Tudo bem? Segunda expressão. Ó, tem aqui, x mais 4 multiplicado por x menos 4. O que acontece? x ao quadrado menos 16. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Agora, tome cuidado. Isso aqui, não é um produto da soma pela diferença. não é produto da soma pela diferença. O que resultou isso aqui? x ao quadrado menos 36 vezes x ao quadrado menos 16. O x é o mesmo, mas aqui eu tenho uma diferença, aqui eu tenho uma diferença. E o 36 e o 16 não são iguais. Por enquanto, a gente vai parar aqui. Tudo bem? mas se você quiser em casa fazer, o que você pode fazer? O x vai multiplicar, o x ao quadrado multiplica x ao quadrado, você joga a propriedade distributiva, mas por enquanto nós vamos parar com essa expressão aqui. A gente vai parar com ela aqui. Então assim, uma dica, tá? Uma dica para isso aí. Sempre que você pegar uma expressão como essa, reorganize ela, tá? Arrume ela, não tenha pressa para fazer. Pense um pouquinho antes de você sair fazendo multiplicação. Pense um pouquinho. Dá para ver qual é a ordem que você pode colocar isso aí, ó. E daí, a gente pode, a gente deve, a gente precisa enxergar uma situação que é o seguinte. Quando eu falei para você isso aqui, ó, quando eu disse para você o seguinte, que a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, eu sempre vou pedir para você enxergar dois caminhos, tá? Vocês estão acostumados a fazer o caminho de ida, mas acostume-se a ver o caminho de volta, porque isso aqui, ó, é uma igualdade. Então, o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito, ou seja, primeiro e segundo membro, são exatamente iguais, são exatamente iguais, certo? Por que que eu estou falando isso? Imagina que eu peço para você calcular isso aqui, ó. Falo para você assim, ó, calcule o valor disso aqui, ó, 61 ao quadrado menos 60 ao quadrado. Eu quero que você calcule o valor daquela expressão, tá? Vamos pensar um pouquinho. Não está errado, não está errado se você calcular 61 ao quadrado como 61 vezes 61 vai dar um número, daí você guarda ele. Daí você calcula 60 vezes 60, dá um outro número, subtrai um do outro, não está errado, mas é interessante que você enxergue isso, ó. Esse termo, ele está exatamente nessa forma aqui, ó, A quadrado menos B quadrado, ó, A quadrado menos B quadrado, é a mesma coisa. Então, significa que eu poderia pegar essa expressão e escrevê-la como o quê? A mais B, ou seja, 61 mais 60, vezes A menos B, ou seja, 61 menos 60. O trabalho é infinitamente menor, né? Infinitamente menor. Ó, se você pegar 61 e somar com 60, dá 121, tudo bem? Vezes, 61 com menos 60 dá 1. E 121 vezes 1 vai dar 121. O trabalho é infinitamente menor, tá? Infinitamente menor. Tudo bem? Então, assim, ó, fechando a ideia. Vou colocar aqui, ó, mais um. Esse aqui de baixo, eu vou fazer a questão de não apagar para você ficar olhando para ele, tá? Essa expressão para você ficar olhando para ela. E aqui, ó, para fechar a ideia, a gente vai fazer o seguinte. Imagina assim, x sobre 4 mais 1 terço vezes x sobre 4 menos 1 terço. Vamos analisar ali? Produto da soma pela diferença, vamos ver, ó. É um produto de uma soma de dois termos pela diferença, perceba, dos mesmos termos. x sobre 4, x sobre 4, 1 terço e 1 terço. O que a gente faz? O primeiro termo, ó, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso vai ser igual, gente, fração elevado ao quadrado, eleva cada um deles ao quadrado. Pega o x elevado ao quadrado, dá x ao quadrado, sobre, pega o 4 elevado ao quadrado, dá 16, menos, 1 elevado ao quadrado, é 1, 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1, 3 elevado ao quadrado, dá 9. Está ali a tua expressão. Está joia? Então, assim, ó, para fechar a ideia, falamos de produto da soma pela diferença. Eu peço para você lembrar dessa fatoração aqui, dessa maneira de você escrever, e principalmente um exemplo bem pontual e muito importante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a tua tarefa de casa, tá? O que você pode fazer nas tarefas de casa? Página 76, atividades 1 e 2, das páginas 78 até 81, as atividades 7, 8, 9, 10 e 11, são as atividades envolvendo isso aí. Pode ser que você se depare com algum exercício envolvendo conceitos anteriores, isso é ótimo, porque a gente sempre vai guardando as ideias dos exercícios anteriores, tudo bem? Gente, então é isso, tá? Ficamos por aqui com a aula de produto da soma pela diferença, espero você no próximo vídeo. Até mais!